Desmeretíssimos e desmeretíssimas! Está começando mais um Toga Voadora e hoje nós estamos aqui pra falar, agora após o final de todos os episódios, de O Mundo Sombrio de Sabrina, parte 2. Mas antes de tudo, se você quer ganhar um pop Funko de Sabrina, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e clica no link aqui embaixo pra ir lá no Instagram porque a gente tá sorteando um pop Funko de Sabrina. Não é aquele sorteio que você tem que seguir milhares de pessoas, fazer trocentos passos, não! É muito fácil de participar mesmo. Clica no link aqui embaixo e vai lá, porque vai que você é o sortudo da vez, né? Sim! Então, vamos falar de Sabrina e falar que estávamos erradas! Erradíssimas! Porque no nosso vídeo de primeiras impressões, nós falamos que a Netflix tinha ficado com medo, né? E não colocado muita bosse fêmea. Mas... Estávamos erradas! Essa série, ela pegou tudo que ela podia usar, fazer de blasfêmia, de heresia e fez. Só que ela fez do episódio 5 pra frente. Então, poxa, Netflix! Quando a Netflix não disponibilizou 5 episódios, a gente não viu as blasfêmias. Mas agora a gente viu e a gente adorou. E a gente tá aqui pra falar parabéns. Foi muito boa mesmo. Eu vou apresentar esse link da blasfêmia no final, pra falar que, tudo bem, a gente estava errada nessa parte, mas eu ainda mantenho a minha opinião de que a série tá muito semelhante à primeira temporada, inclusive nos erros que ela comete. Eu ainda achei que teve muitos personagens, teve excesso de núcleos, parecendo uma novela, a gente fica visitando vários núcleos por episódio, conhecendo várias storylines. Eu acho que dava pra ter sido mais simplificado, mais enxuto e com menos de uma hora. Porque a Netflix me faz 9 episódios, que até o quinto nada acontece, pra depois tudo engatar com o que estava acontecendo nos backgrounds dos primeiros 4 episódios. Sabe, talvez não fosse pra gente assistir todos os episódios de uma vez. Então pra que não soltou todos os episódios de uma vez? Bom, eu entendo o uso, na verdade, de alguns personagens, assim, pra eles servirem de muleta pro crescimento dos personagens principais, pra eles ficarem mais complexos, assim. Fora isso, depois eles são esquecíveis, vocês vão assistir e vocês vão ver. Eu acho que o problema não é só ter muitos, é porque isso prejudica outros, que eles querem dar mais importância. Como, por exemplo, os Amigos Mortais, da Sabrina. Que eu ainda mantenho a minha opinião da primeira temporada de que, legal, eles têm historinhas legais, você traz temas debatidos e interessantes, mas ninguém se importa. Eu sei que é que os personagens sejam importantes, mas você não desenvolve eles, você só coloca eles ali pra... Viverem situações, né? Isso, pra continuarem vivendo situações, só pra não falar que esqueceu. É. Bom, mudando de assunto, a gente tem que a primeira e segunda temporada, não são chamadas de primeira e segunda temporada, sim, primeira e segunda parte. E quando você assiste toda a segunda parte, você entende o porquê. Ela fecha esse arco, parece que você terminou de ler uma HQ, e ela fecha, assim, redondinho a história certinha, mas que já tem renovação até pra quarta temporada. Só que se acabasse aqui, eu estaria feliz, satisfeita, contente. Confesso que com todas as minhas críticas, vendo esses últimos episódios, vendo a série consolidar a sua proposta, eu até coloco mais confiança nas outras temporadas, porque eu já vi que eles são capazes de fechar ali um núcleo. Toda série tem que ser assim, sabe? Tipo, e eu acho que é muito assim os HQs da arte cômicos, né? Cada HQ é contando uma história daqueles personagens. E antes que eu me esqueça, é só fazer uma pontuação aqui pro visual da série, que tá riquíssimo. Alguma cena... A gente ia falar ridículo. Não, não tá ridículo. Não, não tá ridículo. Ainda é o Lorde das Trevas lá, o Dark Lord. Porque ele parece um bode meio de pelúcia, fala sério. Ele parece um mascote de alguma atlética, sabe? É muito. Mas, talvez por causa disso, a maior parte das cenas escuras são quando ele aparece. Fica difícil de ver, provavelmente proposital. Mas o visual da série tá impecável, a caracterização dos personagens, do ambiente, o efeito blur melhorou. Dessa vez, a gente teve bem menos mitologias e rituais. A gente ficou concentrado muito mais em um mito. E vai ter um vídeo só sobre ele na segunda-feira. Então, fiquem de olho aqui no canal. Bom, falando em mitos, e não querendo dar spoilers, mas eu acho assim... Na primeira parte, eu achava que a série ela queria dar aspectos e situações com pegadas feministas. Ela queria fazer uma agenda feminista. Isso, que ela queria fazer uma agenda feminista. Mas com essa segunda parte, eu vi que, na verdade, a proposta da série é feminista. Mas eu acho que a palavra nem é isso. Seria, na verdade, matriarcal. A série, ela quer falar de mulheres e como é a vida daquelas mulheres. É, eu acho que ela abraça a ideia de ser uma série que vai falar de bruxas sem ser apenas uma série de fantasia com agenda feminista. Não, ela é uma série sobre empoderamento nos menores detalhes. Você tem constantemente libertação de mulheres nas mais diversas épocas, usando os mais diversos recursos para se livrarem das situações que as prendem e poderem ser elas mesmas. Por mais que elas não sejam sempre bondosas, você tem mulheres ali com vários defeitos, com arrogância, com ambição. Eu acho muito bom como as mulheres de Sabrina são ambiciosas, elas querem o poder, elas querem tomar o controle da situação, elas querem ser as rainhas dos próprios momentos. E nisso a gente tem a Madame Satã, a gente tem a Tia Zelda, a gente tem a Tia Hilda, a própria Sabrina, a Prudence. Está todo mundo ali em busca do seu. E elas estão lutando ali para ficar numa posição de igualdade da hierarquia que os homens estão, né? Ela quer lutar ali por onde ela quer chegar, por esse poder. Eu acho que a gente vê mulheres que buscam muito poder na série e está tudo bem, né? Mulheres podem buscar o poder. Isso é incrível. Eu acho que, só para finalizar, você tem, inclusive, a presença dos homens em papéis que geralmente são desempenhados pelas mulheres, que são os papéis de companheiro romântico. Você não tem a Sabrina como o par romântico do Harvey. Você tem o contrário, ela é a protagonista, mas isso acontece com as outras personagens da história. A única que fica uma disputa ali é a Zelda e o Blackwood, mas a gente vê a Zelda por trás, mostrando ali os interesses dela naquela situação. E naquele relacionamento, né? Exato. Então vamos para os spoilers. Se você não quer ver, já compartilha com seu amigo satanista esse vídeo. Curte o vídeo também, né? Deixa aqui nos comentários, tipo... Ai, como vocês sabem sobre Sabrina? Como vocês são incríveis, né? A minha série ama ainda mais vocês. Isso. Dá biscoito pra gente. Biscoito. A gente quer. Por favor. Mas então... Spoiler. Spoiler. Gente, conta a blasfêmia. Sabrina é o anticristo. Que babado. Não, Sabrina é a Santíssima Trindade. Não. É a demoníaca Trindade, né? Porque ela não é uma Santíssima. Edward Spellman não é o seu pai. Eu sou... O que? Em casos de família, chega perto. Não, eu não esperava. Ainda mais com o começo, que foi a segunda parte. Eu tava assim, de boa. Ah, eles vão levar a blasfêmia mais ou menos. Mas depois, eu fiquei todo episódio. Eu não acredito que eles tão passando isso. A foto da Sabrina com a coroa de espinhos. Gente, os milagres de Cristo feitos por ela. E tipo, isso tudo invertido. Ai, meu Deus. É, a gente tem ali a profecia do apocalipse, né? Por isso que a gente fala que a Sabrina é um anticristo. Que ela faz um exorcismo. Ela ressuscita pessoas dos mortos. Ela se ressuscita. Ela... O que mais que ela faz? Ela acaba com uma ordem. Ela acaba com uma igreja. Ela dá visão pros cegos. Ela se mata. E eu acho que é isso. É um ciclo bem completo, assim. E é muito bom que o próprio Satã fala pra ela. Você tem me dito não há tanto tempo. E olha onde nós estamos. É, você tem me dito não. Mas olha onde suas escolhas te fizeram chegar, né? Sei lá. Eu achei tão incrível. Tão poderoso, assim. Tão errado, de tantas formas. Errado, assim. Na concepção cristã, católica, né? É, claro. Não, achei ótimo. Não, lógico. Adoramos. Mas, né? Pra pessoas sensíveis. Bom, já não estarão mais aqui, né? Nos spoilers, provavelmente. Enfim. Mas vamos falar de spoiler. Vamos falar de Lilith. Rainha dessa temporada. Primeiro que a atriz é maravilhosa. É a que melhor atua naquela série. Ela e a tia Zelda deviam formar logo um casal. Porque elas são perfeitas. Nossa, tipo, muito esse casal. Não, duas mulheres poderosas dessas. Não ia ter mundo suficiente. Não ia ter inferno, não ia ter céu. Não ia ter nada suficiente pras duas. Bom, a gente tem ali a desconstrução... Desconstrução... É! Desconstrução do relacionamento dela com o Satã, né? Que a gente pode ver ali como um relacionamento abusivo. É, eu acho que naquele final, quando a Sabrina entende, tipo, a tudo que a Lilith tava se sujeitando ali. Que ela até conversa, né? Com a Lilith. Que ela não entende por que ela continuou servindo. Eu acho que ela expressou a reação que todos nós estávamos tendo. Porque a gente vê o quanto a Lilith é poderosa. E por que que ela tá aqui servindo a ele. E ela mesma dá essa resposta no último episódio, né? Quando ela fala que ele era gentil no começo. Que ele cuidava dela. E que, de repente, isso era tudo que ela conhecia. Isso é paralelo aqui. Que eles estão falando de um relacionamento abusivo. É igual. Não, e é, né? E é, e é. Não é só igual, é. Porque eu achei muito legal também, da Lilith falando que Satã é só um homem de caído. Ele não era um deus. Ele não é onipresente, onisciente. E tanto é que é um outro destaque que a gente tem. Que é o Coven, né? Em si. Que quando ele, líder, se volta contra o indivíduo do Coven. O Coven todo vai... Não, peraí, né? Assim, o que restou do Coven, né? É, o que restou, que é quase nada. Um parêntese aqui de como o padre Blackwood estava louco. Enlouquecido, enlouquecido nessa temporada, né? O cara perdeu as estribeiras ali. E eu achei muito legal isso deles desconstruírem as bruxas depois, né? Porque na primeira parte, eles constroem as bruxas todas através da mitologia cristã. De que elas assinavam um livro. Eram servas de Satã. Mas depois, no final da série, a gente vê que elas vão além disso, né? Elas conseguem viver sem esse... sem adorar esse Deus que nem é um Deus. A religião cristã colocava a mulher dentro de uma caixinha ali de subserviência e de bondade e de obediência, né? E, na teoria, ali o Satã tiraria elas, né? Daria liberdade. Pra elas serem quem elas quisessem, fazerem como quisessem. E aí a gente vê que, na verdade, ele tá ali só como um outro homem, fazendo a mesma calhada. De novo. E que elas têm muito mais poder do que isso. Que elas têm essa capacidade de existir contra ele. E o problema mais representativo foi a Tia Zelda. Que ela era a primeira, não, Satã. A vontade de Satã, não sei o que lá. Você tem que fazer o que ele pedir. E a hora que a Sabrina fala, ela fala assim... Minha sobrinha, não. A família vem antes. A família vem antes. O que é isso? O que é esse cara? Tá louco! Você sentar do lado dele. Você é uma menina. Você tá doida. E eu gosto muito da série trazer essa representatividade bruxa. Porque a gente sempre tem no imaginário coletivo de feiticeiro. Joga no Google. Feiticeiro. Você vê aquele cara fodão que faz bola de fogo. Ou aquele sábio, Merlin. Você coloca bruxa. É sempre aquela velha, feia, né? Aquela imagem da Baba Yaga. E aí você colocar um entretenimento com bruxas bonitas, poderosas. Ai, eu acho maravilhoso. Mesmo que elas estão ali como serva de Satã. Até a primeira parte. Vamos ver o que nos aguarda para as outras temporadas. Ai, eu acho muito legal. Muito necessário. Esses últimos episódios mudaram bastante da minha visão da série. Acredito que eles têm capacidade de crescer e desenvolver muito ainda. Só que teve um outro elemento que eu queria trazer aqui. Que a gente mencionou no primeiro vídeo. Que foi a desconstrução de caráter do Nick. Que eu mantenho a minha opinião de que eu achei que perdeu um pouco do personagem. Porque tudo bem, eles quiseram dar um namorado bom para a Sabrina. O que eu acho certo. Apaixonado, né? Isso, uma pessoa que está apaixonada por ela. Que gosta realmente dela, que se importa. Só que você pode ser tudo isso. E ainda ter um pouco da malícia ali. Do jeitinho. Da sua personalidade, né? Você não precisa ter a sua personalidade. Você não precisa transformar ele numa versão mais gostosa do Harvey. Ele não foi o mesmo personagem que a gente viu na primeira e falou assim... É isso, a Sabrina precisa ficar com ele. Porque ele é muito foda. E é onde eu retomo que eu acho que a série, ela quer trazer coisa demais. E não se permite desenvolver os personagens para você acreditar nas mudanças de caráter deles. Por exemplo, a Lilith. Eu concordo que vinha muita coisa na cabeça dela. Mas ela só precisou de uma cena. Da Sabrina conversando com ela sentada lá. Para ela virar. Para ela virar. Tudo bem, ela estava esperando um clique. Mas ainda assim, você não compra tão bem quanto poderia. Se você estivesse desenvolvendo ali o personagem por trás dos acontecimentos do enredo. É, outra coisa que o pessoal está reclamando é do casal Harvey e Ross. Eu achei até que foi bem natural. Não teve drama ao redor, né? Inclusive, eu gostei de não terem feito um drama em cima disso. De terem colocado a Sabrina beleza com isso. Ela perguntou, ó, tudo bem? Eu saio com ele, né? Ah, Sabrina, forra. Tô com outro mais gostoso que você. E como passada, a gente já terminou mesmo. Aqui a Vilanda. Então pode ir. Vai, vai, amiga. Ah, pega o boy. E outra cena dessa é que são detalhes que dão a riqueza da série. Que é a que a Sabrina faz a projeção astral lá no episódio da Luper Kalia. Pra ir conversar com a Ross sobre a primeira vez dela. E você vê ali que existe essa amizade. E eu queria que eles fossem personagens bem desenvolvidos pra você acreditar nessa amizade. Você torcer muito. Eu acho que vai acontecer muito isso na próxima. Porque o final foi muito eles unidos, assim. Tanto é que a Sabrina falou, né? Ai, agora eu vi que vocês podem estar comigo lutando. Que vocês são poderosos também. Porque antes ela sempre excluía. E ela achava que eles eram os vagos de mar. Ah, eu vou proteger, né? Mas daí quando eles fecharam o portão do inferno. Que pra mim foi um deus ex-máquina. Desculpa, gente. Mas tudo aconteceu muito convenientemente nessa temporada. Aqueles símbolos foi meio... O problema foi ela falar... Não, são símbolos complicados, antigos. Gente, era uma bola com o prêmio e meio. Enfim. Eu acho que é isso, né? A gente gostou muito de tudo. Eu gostei muito do episódio 6 até o 9. Eu gostei muito, 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 muito. O último episódio foi muito bom. Touve imagens muito bonitas. Mensagens muito poderosas, muito fortes. O final, com a Prudence e o Ambrose. Ai, virando quase caçador de vampiro, na verdade. Caçador de pai. Caçador de mood, né? É. E eu acho eles personagens pouco desenvolvidos também. E que são muito fortes. Que são muito fortes. E que tem tanta história ali pra eles contarem. Eu acho que a Prudence, ela foi mais desenvolvida nessa segunda parte. Mas o Ambrose, ele ficou de Salem vivo, de novo. A gente ainda não entende qual é a do Ambrose. No sentido de, assim, você não consegue pescar as informações da história dele. Porque é muito jogado. Nada faz sentido. Ele tem algum entendimento de demonologia muito forte ali que a gente viu. E ele só quis explodir o Vaticano, né? É a única coisa que a gente tem. Eu espero que eles desenvolvam os personagens. Que eles se concentrem mais nas próximas temporadas. E estaremos aí, esperando ansiosamente. Sim, né? Bom, então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E não percam que segunda-feira a Nath vai estar aqui no canal. Oi. Falando... Falou da Lilith, já foi na frente. Tá tudo bem, Lilith. Ninguém é essa. Sobre ninguém mais, ninguém menos que a Lilith. O mito real, fazendo um paralelo aí com a série. E eu acho que vocês vão gostar muito. E participa do nosso sorteio. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.